Salve Tropinha, mais um vídeo instando pro canal e dessa vez a Talents Tropinha, tá jogando aí... Olha lá, Laude, Dólares, Kelos Grandes, quem mais? Rapaziada, só as lendas jogando aí, então deixa o like, já deixa o like agora Tropinha pra ajudar, ajuda demais o like, cara, vocês não sabem como. E também se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos, beleza? Tamo junto, fui. São aqui os jogadores da Amazon Crips batendo de frente contra nós, eles que já entram naquela desvantagem numérica que nós já sabemos, Caia. O Turo já tá indo pra cima ali, quer fazer aquela maldade, aquele estrago, foi fazer aquele ruxadão, acabou sendo nocauteado, Elizin dá aquela leve pinada, consegue garantir o nocaute, Jordan na tela, é o único jogador de pé. Vai puxando a sua doze, dá bala, movimenta, rotaciona, trava os seus adversários dentro do galpão, vai tentando garantir a eliminação pra cima do seu adversário ali, vai conseguir. Eliminação concluída, mas não teve jeito, nós, e vai sendo a primeira equipe a ser eliminada da nossa queda. É difícil quando fica nessa situação, né? Quando você tá sozinho contra a squad completa, e olha só, a PM só tem um jogador também. Só tem um jogador, é o Nex, ele ainda consegue devolução ali pra cima do Léo Zex, ele vai sendo ruxado por dois jogadores da Anarxons. Sim, senhor, segundo a gente fez na Twitch mesmo. Exato, então... Então, olha, primeiro dia de emulador elite aqui na buia, a galera tá dando um show, e esse show é pra vocês, eu quero dar aquele followzão maroto sinistro agora. Eu quero todo mundo dando aquele follow no canal. Nesse exato momento, a gente quer subir, a gente quer colocar esse canal lá em cima, pegando fogo, igual qual equipe que tá pegando fogo, eu não sei. Mas eu queria colocar igual a equipe que tá pegando fogo aqui dessa partida, é a Forsaken. É, assim. E a Forsaken, então, tá completa ainda ou não? É, agora tomando bala. Tomou a bala ali dos jogadores da Dólares, mas tá completa ainda. Tá bom pra eles então, porque se a gente for olhar, a maior parte das equipes que trocaram até o momento perderam pelo menos um jogador, né? Exato, só tem Ryze e Forsaken ali com a equipe completa. E olha só a Dólares que vai maltratando o jogador Prozinho, que vai fazendo aquela maldade pra cima da Ryze também. O Smoke, ele vai tentando resgatar seu companheiro, a situação é bem difícil, Caia. Prozinho na terra, foi pro meio do aberto, não quer nem saber, ele quer pegar ali eliminações pra cima dos jogadores da Ryze. Ai, Smoke, meu querido, tomou um nervoso ali, despercebido, caiu no chão e já foi eliminado instantaneamente. A Dólares, mesmo em duo, vai trabalhando para não serem eliminados, pra não ficar no meio daquele sanduíche malvado que pode acontecer pra cima deles. E olha só, o jogador Esteluto vai dando balas pra cima da K9, que tem jogador nocauteado eliminado. Ficamos apenas com o Insight, que tá marcando o pixel da equipe da Narcsons, o King, que vai se posicionando, vai se movimentando. O gelo vai sendo rajado ali pra ser estourado, o King tá numa situação extremamente delicada, Caia. Extremamente, ele fica aí, ó. ... situação e o Russo também. Agora é a vez da Dólares tomar esse dano aí da zona eletromagnética, que situação complicada. A Forcei, quem já manda balas ali pra cima da K9, o Insight já tá eliminado. E agora é a vez do Russo, tomou aquela nervosa ali do Pegazin. A Forcei, quem não vai deixar ninguém em paz, Esteluto fica aqui, não quer se movimentar. O Goku, na mesma situação, vai dando balas ali pra cima do Pegazin, que já olha só que situação complicada. A zona eletromagnética vai pegando o jogador. Não teve jeito! Bum! ... demais a partida toda, 42 pontos, 11 eliminações grau, proximidades por ali. Exatamente, já temos aqui a Dólares batendo de frente contra os Deuses. Deuses que se movimentam, a trocação acontecendo a todo instante. O Prozinho já vai de nocaute ali, já vai de solo. Enquanto isso, tem devolução pra sempre do Toxplay. Jogadores da Dólares vão fazendo essa movimentação, vão se aproximando. Enquanto isso, Santos vai trabalhando pra fazer aquele flanco. Pega o Esteluto, sobe aquele capa nervoso. O P.O. 177. É um boi, como o Carlos gosta de falar, né? Ele que já garante a eliminação. E aí, Caia, é boi ou B.O. 177? Eu gosto de boi, é mais fácil. O boi é mais fácil. E aí, chat, é boi ou B.O. 177? Vamos lá! Vamos que vamos! Os jogadores já se aproximam da Dólares que vai fazendo aquele estrago pra cima dos Deuses. Deuses que só tem dois jogadores de pé. Dólares com um jogador a menos. Então, Caia, a trocação vai ficando complicada aqui pros Deuses, hein? Sim. É, a equipe da Deuses também é uma equipe que vai atrás de treta. Não foge muito, não. Mas começar assim é complicadíssimo. E olha só. Que isso! Foi muito rápido, meu amigo. De suporte ali pra pegar aquele pixel roubadinho. Mas nesse momento, olha aí. Olha o que vai acontecer, Caia. A Gate tá no fundo aberto. Já tomaram aquela chuva de granadas. Tem... Mira ali, tem balas pra cima do Manel. Toma aquela brabíssima. Perde muita vida. Os jogadores vão se movimentando. Já tem nocaute acontecendo. O Canária fica de suporte ali na janelinha. É, balas pra cima dele. Enquanto isso, a TG vai pegando os jogadores da Jax Elite do outro ladinho da tela. Temos o Krauk se movimentando. Aquela granadinha lançada pra cima da Gate. O Manel acaba caindo. O jogador Canária não tá conseguindo fazer aquele suporte ali pra cima dos seus adversários. Enquanto isso, pra cima dos seus companheiros, na verdade. Enquanto isso... É, olha aí. Complicou. Como eu disse. A vantagem é toda de quem defende, Caia. Então a Gate que acabou sendo prejudicada nessa movimentação. E já foram eliminados. É, em Price foi eliminada nesse momento também. Exato. Então, enquanto tava tendo aquela trocaçãozinha, a gente tá vendo agora mais uma trocação. Acontecendo com alguém que faz o P. Olha o Krauk tomou aquela nervosa. Acabou caindo. Paxi. Que vai mandando essa boa. Enquanto isso, tem... Olha só a movimentação do Moreno insano ali. Vai pegando as costas do jogador. Eita, Caia. Tomou um balaço no meio do pescoço ali. O jogador perdeu muita vida. E foi eliminado, hein. A gente ainda faz o P. Que vão trabalhando essa playzinha. Aquele frente a frente. O Krauk que tá nervoso. Quer dar balas. O jogador Bluck acabou sendo rajado ali. Mas a tecada não pega. Olha só. Pixel aberto. O Davi toma cuidado. Paxi vai se movimentando. Ele que é o sniper da equipe. Se conectar, vai dar muita bala. Tem nocaute acontecendo ali pra cima do Bluck. Balitas do Davi pra cima do Krauk. Eliminados os jogadores da fase do P. Enquanto isso, tem que ir acontecendo. Fim de jogo é agora, Caia. Não tem como. Daqui só sobrevive uma equipe. Zóio. Jogador sozinho. Albinque que vai fazendo aquela aproximação. Aquela maldade pra cima da tropa gamers. E anota, como diz o Carlos. Deram aquele avanço. E garantiram esse primeiro... É, escutei. Olha só. Mais baritas ali pra cima dos jogadores da área 51. Que situação complicada que eles entraram, hein, Caia. Sim. É ruim quando você fica no meio de duas equipes assim. E só o Castro pra fazer o curso. Exatamente. Ficou só o Castro aqui pra contar a história da equipe. Ele que não vai fazer essa aproximação. Enquanto isso, tem trocação acontecendo. Olha só. Faz o P. Vai pegando aquele pixel roubadíssimo ali dos jogadores da Amazon Crips. Tem balinhas pra cima do Krauk. O Krauk tem que colocar aquele gelzinho pra se proteger, pra se defender. Tem muita bala pra cima dele. Se proteger, não teve jeito. Ah, faz o P. Aproveita, vem pra cima. Já tem nocaute pra cima do Wind. Os jogadores vão trabalhando. Enquanto isso, o Toxplay vai sendo eliminado. Moreno pegando o Tehzinho aqui. Olha que trocação intensa. Black tomou aquele capão pesado, nervoso. O nocaute acontece. Os jogadores vão trabalhar aquela movimentação. Moreno agora vai sendo pego. Temos devolução do Sais pra cima do seu adversário. Temos agora aquele famoso 1x1. Caia que situação complicada. A trocação em meio aos corpos caídos ali dos companheiros e adversários. Black já consegue colocar o Tehzinho ali no meio. De volta na partida. Já temos nocaute pra cima do Black. Tehzinho vai fazendo aquela devolução. O jogador Sais vai segurando muito bem. Dá muita bala. Tehzinho ficou preso. Se movimenta. Teve que voltar. Aquele 1-8-0. É rajadão pra cima da fase do P. Tehzinho que não tá conseguindo conectar. E agora sim... Faz o P. Eliminados. Obliterados. A telinha da Noise versus a Tropa Gamers. Aquela aproximação vai sendo feita ali. O Jordan tá um pouquinho distante. O jogador MX Boy vai se movimentando. A Lizinha acabou tomando aquela pressão. A situação vai ficando difícil. O Jordan se movimenta. Se aproxima agora. A Noise que tá tomando aquela pressão da Tropa Gamers. Caia. Só tem um jogador de pé que é o Jordan. A gente tá acostumado a ver esse jogador trabalhar clutch. Mas a situação é difícil. Ele se movimenta. Se adianta. Vai tentando correr aí. Vai tentando sair desse espaço fechado. Pra tentar trocar balas com as suas e os snipers. Na verdade com a sua e os snipers. Ele tenta conectar aquela primeira. Conecta a segunda. Na verdade não. A segunda ele não conseguiu. Porque os jogadores rajaram. E estão eliminados. Nós e não... Enquanto isso. A Amazon Crips ali na parte de cima. Naquele high groundzinho. Vão sendo prejudicados. Porque os jogadores da Gate tinham informação. Canária. Tomou bala. Perdeu muito mais da metade da sua vida. Quase que o nocaute vem. E a trocação vai acontecendo. O Manel coloca o gelo. Pra atrapalhar a movimentação dos seus adversários. Enquanto isso. O canalha tomou balinha das costas. O Mon. Na verdade o MDN. Que tava do lado de fora. Acabou sendo rajado. O Manel na tela. Corre Manel. Sai daí. Segura. Vai fazendo a braba. Os jogadores ali na porta. Vão travando a movimentação do jogador. A zona eletromagnética. Vai fazendo o arregaço. Boia. Três a bala. Mas levaram o Boia. Não, nem se vai aí. Vai ter muita bala. O Joker já vai sendo rajado. Assim como o canalha. Vai perdendo um pouquinho de vida ali. Ele lança aquela granadinha. Tenta explodir seus adversários. Mas não tá sendo tão feliz assim. Enquanto isso. O jogador Mon. Na verdade o MDN. Que vai mandando aquela nervosa. Consegue garantir o nocaute ali pra cima. O jogador insight. E eliminação. Já vem na sequência. Temos muitas balas ao mesmo tempo. O Manel. Vai movimentando. O MDN tá nocauteado. O jogador Davi. Acabou dando bobeira ali. Deu as costas pra trocação. E que isso. Três equipes ao mesmo tempo. Eu não entendi. Quase nada aqui. Porque olha. O que eu sei que aconteceu. É que temos Gate contra K9. E não temos equipes eliminadas. O último jogador ali da Albank. Que já mandou aquele vazar. E foi embora. Não quis ficar por aqui. Manel vai trabalhando. Sua movimentação. Junto com seu companheiro. O Canário acabou sendo nocauteado. O Manel. É o único jogador de pé. O Vini que já vai vindo a caça ali. Já vai procurando o jogador. Ele pode ter aquela informação. Dá aquele rajadinho. Não conecta. Puxa aquele capão. Não sobe. Manel toma bala nas costas. É pressão pra cima do jogador da Albank. Um liguete eliminado. Faz o P que vai trocando balitas aqui contra os jogadores da KOF. Matz acabou já sendo eliminado. Tem mais balinhas ali pra cima do Thiago. O Thiago tá sendo ruxado. Caçado pelos jogadores da Faz o P. Tem eliminação acontecendo. E agora fica apenas o Alisson. Alisson que vai tentando sobreviver. Que difícil a vida dos jogadores da KOF. Não é só o Alisson. Tem o Rick. Que por sinal vai dando aquele suportezinho. Enquanto isso, do outro lado da tela. Temos a Ari 51 trocando balas contra a KOF. Pem. Opa, Pem não. É a Faz o P. A Faz o P ali. Que vai conseguindo garantir a eliminação pra cima dos seus adversários. Enquanto isso, a Jax Elite completamente eliminada pela Joga Easy. Exatamente. Então a Joga Easy conseguiu aí. Sabe, vitorial. A gente teve já três equipes eliminadas. Três? Três equipes eliminadas. Exato. Stars ou STS pros mais importantes. Flashzinha jogada ali. Aquela granada de luz. O jogador Sais agora vai se movimentando. Tem aquela Danger Zone também na região. Onde está ali presente os jogadores da Suicide Squad. E também da Deuses. Rakan deu bobeira. Abriu o pixel. Já foi nocauteado. E olha essa chuva de granadas ali. Já garantindo a eliminação pra cima do jogador. Tur da área 51. Tomou aquela biribinha. E foi de vez. E que isso. Os jogadores da área 51 estão sendo amassados. Abre o guarda-chuva. Área 51. Que a chuva de granadas não está deixando vocês em paz. Olha o Sainz. Foi pra cima. Acabou dando bobeira. O nocaute vem. O Black na mesma situação. Que que é isso, Caia? Olha a Fazupé mostrando que não está pra brincadeira. Os nomes dos jogadores da Fazupé subindo nessa telinha. Enquanto isso, Alisson. Hum, Alisson. Aí complicou, Alisson. Foi visto. Vai ser caçado. A Fazupé vai puxar mais uma iluminação. Porém, olha o Sainz e o Krauk tomando balinhas das costas. Caia com testação acontecendo. Aquele milagre pro Alisson. Olha. Olha só. Ele conseguiu derrubar o Moreno. Olha o Alisson fazendo a boa. Tem avanço agora acontecendo aqui pra cima do jogador. Aquela granadinha vai sendo lançada. Alisson vai sendo ruxado. O Krauk estava esperto. Mandou a balinha. Mas complica a vida dos jogadores da Fazupé. Que podem ser eliminados a qualquer instante ali pelos jogadores da K9. Gente, mas a gente tá difícil agora. A gente tem muitos jogadores surpreendendo realmente fazendo plays muito boas. Enquanto isso, a gente tem dois jogadores da Fazupé. Pra sair dessa situação complicada aí, né? Mas tem jogadores ali perto tentando uma certa marcação. Olha, vamos vendo o que vai dar isso aí. Não é nem trocação mais. Mas essa proximidade e essa rotação que vai ter que acontecer. Exato. Já tem nocaute acontecendo. O Krauk, ele foi nocauteado pelos Lova. Acabou sendo dropado aqui. Vai ser eliminado. Não vai sobreviver. A zona eletromagnética vai finalizar o jogador. E agora ficamos apenas com o Bluck. Que vai tentando rotacionar. Uma rotação bem safe do safe. Porque se ele for visto, a eliminação vai vir pra cima dele. Sem dó. Sem piedade, né, cara? O Vini tomou aquele rajadão. Perdeu metade da vida. A situação vai ficando bem difícil aqui pra equipe da K9. Enquanto isso, o tiozinho vai fazendo au 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 au. Por quê? Porque ele tá falando que a K9 tá tomando pressão. VH na tela. Jogador tornado. Devolve as balas ali pra cima do GSX. É muito complicado. GSX, exatamente. Achei que era GSK. Enquanto isso, a zona eletromagnética vai pegando os jogadores da K9. Lova é o único jogador de pé. Vai ser eliminado. Não tem jeito, Caia. Sim. Então, a Izzy foi eliminada. A gente tem o top 3 agora. Não, a Izzy não foi eliminada, não. A Izzy... Ele não. A gente tem o top 3 na tela agora. Exatamente. Enquanto isso, os deuses vão tomando balitas ali. VHzinho foi surpreendido pelo Texas. A eliminação acontece. São 9 jogadores vivos apenas. A vantagem de zona segura é totalmente aí da Suicide Squad. Porém, a equipe da Izzy tá tranquilíssima. Eles não tem nada com o que se preocupar em relação à quantidade de players. Porque em movimentar, eles vão ter que se movimentar agora. Porque senão vão ser pegos. Olha só. Jogadores da Izzy vão trabalhando aquela movimentação. Enquanto isso, o Texas vai tentando devolver aquelas balinhas. Tem nocaute acontecendo ali pra cima. Do Hades, ele vai sendo pego. Jogadores da Suicide Squad vão dando essa pressão pra cima da Izzy. Olha só o Snow. Acabou sendo pego. O Texas na tela. Vantagem enorme ali em relação aos seus adversários. E fizeram a boa. Tropinha, então foi isso. Tá aí, ó. Faz o P em primeiro, dólares em segundo. O noise tá lá pro fundo. E aquilo, Tropinha? Será que a Los Ganes vai conseguir seu primeiro título aí? Sendo a Talents, mano? Deixa no comentário o que vocês acham, beleza? Eu acredito que vai dar faz o P porque eles estão muito bem, mano. Eles estão amassando demais. Não sei o que aconteceu com eles. Mas os caras estão amassando. Não tá amassando direto, mano. Então é isso, Tropinha. Deixa o like, ativa o sininho. Não se esquece, hein. Fui.